Momento de oração. Querido Deus, fonte de toda prosperidade hoje, humildemente, reconhecemos que a verdadeira riqueza e abundância residem na comunhão que temos contigo através da oração. É pela oração que encontramos a maior prosperidade, a paz que transcende qualquer entendimento e a sabedoria que nos guia em nosso caminho. Senhor, Tu nos ensinaste que a verdadeira riqueza não é medida por bens materiais, mas pelo amor, compaixão e fé que cultivamos em nossos corações. É na oração que encontramos a plenitude espiritual que nos enriquece e nos capacita a compartilhar amor e bondade com o mundo ao nosso redor. Dá-nos a graça de valorizar e cultivar a vida de oração, de buscar Teu rosto em todos os momentos, sabendo que é por meio dela que nos aproximamos de Ti e nos alinhamos com Tua vontade para nossas vidas. Que possamos lembrar sempre que, quando nos ajoelhamos diante de Ti, estamos nos levantando diante da maior fonte de prosperidade. É pela oração que somos abençoados com a Tua presença, que nos preenche com a verdadeira felicidade e que nos guia na busca por uma vida significativa e abundante. Que possamos priorizar a oração em nossa jornada diária, honrando-a como nossa maior riqueza espiritual. Que ela seja a fundação de nossa existência e o alicerce de nossas realizações. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Mediador, nós oramos. Amém. Se esta oração te ajudou a aumentar a sua fé, deixe seu amém nos comentários e siga este canal.